Gente, eu não mostrei minha barriga, né? Nessa gestação, olha só Como que tá Mostrou assim, alguns detalhes do vídeo Caraca, calma aí Aumentou, ia, deu uma pontuação Já tô chegando pros nove meses, né, gente? Só que assim Nessa gestação eu não tive estria, cara E essas estrias que tá aparecendo, nem se tá aparecendo no vídeo É de Isaac Mas minha barriga ficou muito menor do que de Isaac Por isso que eu não tive estria Então assim, só de não ter tido estrias Tomara, meu Deus, será que eu era boa ter falado? Falar do que? Porque agora já pensou, eu tenho estria? Então, amor a Deus que eu não tenha Nem depois, porque eu tive muita estria Depois que eu ganhei Isaac, não tem? Mas aí, ó E lá na ultrasson, na outra que você fez O médico falou assim, já sabe o sexo? Você falou, ah, você é menina É pra ter deixado, ele falar de novo Vai que ele descobre de uma menina Gabriel ainda acha que quando nascer vai ser uma menina, tá, gente? Aí o ciumentinho aí Esse aí vai ser ciumento, tá, gente? Vai, gente Rapaz, não deixa eu dormir em pé de Rafaela Ele tem que dormir no meio Isaac, agora que nós estamos construindo Aumentando a casa Você vai ter seu quarto, tá bom? E é a minha maior preocupação agora, gente Por quê? Porque assim, era pra antes de Javi nascer Era pra mim já estar acostumando o Isaac dormir na cama Eu acho que ele vai se sentir rejeitado Se, tipo, do nada Não é nem nasceu O lugar dele ficou preenchido E ele vai pra uma cama Aí vai ter que acostumar já o Javi desde cedo É A dormir num berço É, porque criança no meio de marido e mulher não é bom, gente Porque depois Depois de um tempo a gente vai acostumando, vai acostumando E a querendo ou a mãe vai ficando apegada ao filho E o marido querendo ou ele precisa da mulher dele Entendeu tudo? É, claro que eu preciso Ah, rapaz, eu necessito, não preciso E a piada sofre Você ri? Eu choro Mamãe, tá lida Mamãe, tá beidando? Ó, que mentira Não peguei nada Milagre, você é mentiroso Tô aqui Não reparem na minha respiração, né Porque vocês sabem, grávida de reto final É isso Estou cansadinha, qualquer andada Tô indo agora pro posto Porque agora Como é reto final mesmo É em 15 em 15, né, gente Eu acho que a última consulta que eu fiz Foi 20 e poucos Quase Na virada de agosto E agora, dia 13 Estou indo de novo Só que eu achei que o moço tinha marcado pra alguma hora Mas não, ele marcou pra 7 horas da manhã Ainda bem que eu olhei ontem à noite Porque eu tava muito assim na minha cabeça achando Que era uma hora, né Mas não Aí hoje tá um frio Um frio e uma ventania Não sei se vocês vão conseguir me escutar direito Mas é isso Vamos, né Agora, finalzinho Tem que ficar vindo bastante aqui no posto Depois o meu inácio E não, aí eu ia falar Isso acaba, mas não acaba, né E aí tem vacina Tem tanta coisa Mais uma vez, gente Cheguei cedo demais Dessa vez eu cheguei aqui Quase R$6,50 agora E o posto ainda tá fechado Fiquei fechado Pelo jeito, não chegou ninguém também Porque até a porta lá de dentro Não sei se vocês estão conseguindo Também tá fechada Aí eu fico aqui um pouquinho esperando Chegar alguém Tomara que não remarcou, né, gente Porque eu acho que o meu número Que tá cadastrado aqui É o número de Gabriel E eu nem sei se Gabriel ainda tem esse número Porque quando eles remarcam Eles ligam Não tem pra falar Pra mim não ter vindo à toa Mas é isso, gente Tem que esperar, né É bom que eu vou ser a primeira Como eu falei com vocês Que aqui é por ordem de chegada, né E hoje eu vou A consulta é com a médica Não tem nada de muito diferente Como nesse tempinho Eu só consegui fazer a ultrassom Devido a isso Eu só tô com a ultrassom Pra ela olhar, entendeu Eu tenho que ainda fazer Exame de sangue e de urina Que eu vou fazer essa semana Aí na próxima Como é mais 15 dias Vai ser a enfermeira Que vai olhar esses exames pra mim Mas é a mesma coisa Tipo, pergunta algumas coisinhas, né E ouve o coraçãozinho do neném Pra saber se tá tudo certo Se tá acelerando Se tá devagar Depois libera É rápido aqui Tô saindo agora Eu cheguei aqui aí Eu falei com vocês Era 6,54 Agora é 8 Fui a primeira Assim, fui a primeira da médica, né Só que Como eu falei, gente É muito rápido A médica Quando eu tive a gestação de Isaac Era um médico aqui Era muito mais antecioso Ele conversava Ele perguntava as coisas A médica aqui não pergunta Ela mal, mal Olha pra você Sempre tá passando mal assim, né Gente, desculpa Eu acabei de subir o morro E assim Eu tô com cruzes A coluna tá demais já Então É É muito rápido Ela mal, mal Tocou em mim Ela olhou assim Mas meu batimento Eu nem gravei o batimento Porque a máquina tá horrível Você não escuta quase nada Aí Não tem muito o que gravar pra vocês O processo é sempre o mesmo De Dar consulta, né Que é como eu falo Que é coisa de ouvir o coraçãozinho e tal Só que essa gestação Assim, em questão de médico Assim, tá deixando a desejar demais Minha gestação todas Toda Tipo, hoje eu tô com 34 semanas E 3 dias Eu fui atendida 3 vezes pelo médico O resto foi pro enfermeiro Pra enfermeira Que eu não tenho o que reclamar Se eu pudesse Eu trocava Porque a enfermeira é maravilhosa É maravilhosa mesmo E tamo aí, gente Graças a Deus Depois de muita luta Conseguimos comprar o aterro, né amor? Rapaz Tava tentando pedir em um lugar Já tinha demorado uma semana Pra chegar O outro local queria entregar Acabou falando que só daqui dois dias Depois veio chuva Só dificuldade Pra conseguir esse aterro Conseguimos aqui na material de construção Aqui perto mesmo Foi um pouco mais caro do que os outros Porém, já bateu Então eu cheguei do trabalho agora Vou começar a aterrar ali Vou até mostrar pra vocês ali O local que eu tô aterrando Vamos lá, vamos lá Cheguei Ó Mas se ela aterrar aqui É só o reboco Gente Outra novidade Sábado Se tudo der certo Consegui bater o material antes também Vamos estar rebocando aqui as paredes Pra estar instalando as portas e janelas também Que precisa do reboco Então eu consegui Cinco amigos Assim que é Meu cunhado Luizinho O Joe Bitão E o Igor Que mora ali Pra estar rebocando Aí vai estar eu fazendo as maceiras Vou ver se eu chamo outro amigo ali Então umas seis pessoas total Pra gente começar A rebocar tudo aí E dar outra cara pra esse ambiente Porque nosso bebê tá vindo aí Não pode atrasar mais Aí ó Bitão Dando a força aqui de noite E aí Fala como é que vai ser o sabadão Aí rapaziada Sábado agora Aqui na casa do GL Tá marcado Tá ligado Tá marcado Entendeu É só pros fortes mesmo O que que vai rolar Bitão Vai rolar um reboco aí Tá ligado irmão Aqui ó Vai rolar um reboco aqui Vem cá cara Vem conferir Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Aí cola aí doido Vamos rebocar aí tudo Ou não vamos Bitão Vai rolar Ah meu irmão Vem morar Sabadão Só os fortes É só pros fortes Aí ó Mutirão aí Não tem lugar pros fracos aqui não É o que É só pros fortes mesmo Vocês vão ver de outro jeito aí Fender o sabadão Não vão Bitão Vou mostrar o resultado pra vocês Desses caras aí Colocando pra acontecer Ó Vão tirar a prova É aí ó Quem tem amizade tem tudo aí ó Posso contar com esses caras aí ó Vocês vão ver a galera Que vai tá aí ajudando Isso aí que é amizade Não é não Bitão Cola 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 Bota a cara Bota a cara Aê ó Tropa Sabadão Fé em Deus Material chegando Vocês vão ver aqui Isso aqui rebocadinho E a tropa dando aquela força Ó Quem tem amizade tem tudo Tá Sem falar vocês aí Que tá dando a força também bastante Não posso esquecer Deu na frente de tudo E o resto já deu certo E assim né gente Como eu falei pra vocês O Gabriel adianta tudo Que ele consegue adiantar sozinho né E tá frio tá E tá frio tá Tá frio Cheguei do trabalho Não tem hora pra parar não É Hoje tá assim Não sei se na cidade de vocês também tá assim Mas aqui tá um frio bastante Nossa O vento tá muito gelado sabe Mas também não quero reclamar Porque eu já não gosto muito do calor Mas vamos que vamos Dá pra você O que que você tem Eu 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 chiquei o ovo Nossa Machucou de novo gente A imagem tá um pouco ruim Por causa que tá à noite né Mas vamos lá É amor Já vai dar 10 horas Ai Eu acho que eu vou parar por hoje mesmo Já dei Praticamente já dei uma aterrada aqui nesse cômodo Mas Como tem que solar Vai descer mais um pouco Depois eu completo Porque É amanhã Tem que trabalhar de novo Colocar a perna pra dentro de novo Uhum Mas é isso aí Deixa Seu Um beijo E tchau tchau Tchau